O que é que a morena me deu? O que é que a morena me deu? Esse beijo que aconteceu O que é que a morena me deu? Esse abraço que aconteceu A minha mão na cama me namora Me namora, me namora, me namora, me namora O que é que a morena me namora